Eu sou da vida dela, eu sou da vida dela Eu falo a tua alma, tá cheio de sangue Mas se eu não me enxergo, eu faço a direita Eu na casa dela, eu acho que eu não vou Coração virou de testa, tá solta que eu não me enxergo Coração virou de testa, tá solta que eu não me enxergo Coração virou de testa, tá solta que eu não me enxergo Coração virou de testa, tá solta que eu não me enxergo Eu sou da vida dela, eu abraço dela Eu falo a tua alma, tá cheio de sangue Coração virou de testa, tá solta que eu não me enxergo Coração virou de testa, tá solta que eu não me enxergo Coração virou de testa, tá solta que eu não me enxergo Coração virou de testa, tá solta que eu não me enxergo Coração virou de testa, tá solta que eu não me enxergo Coração virou de testa, tá solta que eu não me enxergo Coração virou de testa, tá solta que eu não me enxergo Coração virou de testa, tá solta que eu não me enxergo Coração virou de testa, tá solta que eu não me enxergo Amém. 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 Amém.